Deus lá e você aqui, pequenininho. Não tem pequenininho porra nenhuma. Deus é tudo o que existe. Ele está dentro de você, louco pra experienciar uma vida foda, uma vida fantástica, e não uma vida medíocre, pequenininha. Isso não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o divino, isso tem nada a ver com abundância, com riqueza. Não existe nada escasso no mundo, a não ser dentro da sua mente, porque você tem o livre-arbítrio pra fazer isso. Você pode ficar, mas aí já é uma questão sua. Quando não se compara com alguém pequeno e fala assim, ah, mas se você for pensar, né? Eu tenho na internet, tenho na minha casa, já tá bom, tem gente que não tem isso, tem gente, sabe? Se colocando num nível extremamente baixo, ao invés de modelar pessoas milionárias, modelar pessoas ricas, que são divinamente ricas, é um processo natural que você só não assumiu isso como verdade. Essa é a verdade. Você não assumiu essa sua identidade divinamente rica. Por isso que ainda não transbordou de você essa riqueza, porque ela tá esperando. No momento que você afirma coisas como isso, que o Mizar falou, de eu tendo dinheiro pra pagar minhas contas, é isso que você vai pagar o resto da vida. É assim que você vai ter. Porque assim como você pensa no fundo do seu coração, assim será. Você comanda a sua vida, você é o protagonista, você é o causador da sua vida. Eu gosto muito do hashtag eu sou a causa, né? Exatamente por causa disso. Você cria a sua realidade. E você cria a sua realidade através das suas crenças. Então enquanto você não acreditar, e acreditar não é achar que é, é ter certeza. E ter certeza é vivenciar a divindade dentro de você. É vivenciar a riqueza dentro de você. E não do lado de fora. Não colocar Deus como se estivesse em outro lugar, como se estivesse lá. Ah, Deus lá e você aqui, pequenininho. Não tem pequenininho porra nenhuma. Deus é tudo o que existe. Ele está dentro de você, louco pra experienciar uma vida foda. Uma vida fantástica. E não uma vida medíocre, pequenininha. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o divino. Isso não tem nada a ver com abundância, com riqueza. Não existe nada escasso no mundo. A não ser dentro da sua mente, porque você tem o livre-arbítrio pra fazer isso. Você pode ficar. Mas aí já é uma questão sua. É aquela frase, né? Falar assim, ah, os ricos só pensam em dinheiro. Não, pensava quando era pobre. Só pensava em dinheiro. Pensava em pagar conta. Pensava em dinheiro o tempo todo. No momento que eu fiquei rico, eu parei de pensar nisso. Por quê? Porque é natural. E é difícil realmente compreender isso quando você não é. Quando você não tem essa riqueza, essa prosperidade dentro de você, as pessoas acham que os ricos são ricos porque têm dinheiro. É o contrário. Elas têm dinheiro porque são ricas. Você só precisa ser. Não tem a manha dos paranauê, que técnica, não sei o quê, tem que nascer ali e fazer... Você tem o poder de ser o que você quiser. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E uma das coisas mais fenomenais que Deus nos deu foi a possibilidade de escolher o que nós queremos ser. A plantinha ali sempre vai dar aquele tipo de planta. A laranja sempre vai dar a laranja. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. E você é tão fenomenal que você pode criar coisas, criar ideias, criar um outro ser humano. Você pega e faz um ser humano. Entenda esse poder que está dentro de você. Está gritando aí dentro de você, querendo sair. Assuma essa responsabilidade. Coloque como meta a meta deste ano, o ano da tua vida. O ano que as pessoas estão chamando essa situação que nós estamos vivendo, hoje aí. Muita gente está vendo como uma coisa ruim. É o teu momento. É o teu momento de usar o seu tempo, que nunca teve tanto tempo para fazer tanta coisa, porque a maioria das pessoas tem ficado muito em casa, agora que está reabrindo novamente, mas vira e mexe, vai fechar isso de novo, até que resolva. Então este é o momento de você se tornar divinamente rico. Qual que é a meta deste ano? Ser rico. Acabou. Qual a outra meta? Ser rico. E qual a outra? Ser rico. Só isso. Você vai colocar isso na cabeça. Enquanto você não se tornar rico, você não vai parar. E na verdade, você não vai parar nunca, porque é algo maravilhoso. Receber dinheiro em troca das coisas que você faz para as pessoas é a coisa mais deliciosa do mundo. Porque você usa esse dinheiro para poder ajudar a sua família, para poder evoluir, para poder experienciar a vida, comprar carros, comprar viagens. Ser rico é lindo, sabe? É estar fluindo com Deus. Por quê? Porque abundância, prosperidade, é uma delícia você poder fazer isso. E essas coisas, geralmente, as pessoas falam assim, ah, mas é porque é muito caro, por isso que eu não falo. Não é caro, é você que ganha pouco. Existe a diferença entre caro e alto. Existem algumas coisas que tem um patamar alto, um valor alto. E alto é aquilo que vale e tem um valor alto equivalente. Caro é aquilo que tem um valor alto, mas não vale. Aí é caro. Mas a maioria das coisas maravilhosas e boas, elas são altas. Por quê? São equivalentes ao valor que ela agrega. Então, imagina poder ir lá para São Paulo, vou fazer lá um check-up geral só para saber como é que está tudo, que eu gosto de fazer todo ano. Eu não vou em médico, não fico doente. Eu cuido da minha saúde, todo mundo sabe que eu sou pesquisador científico em saúde e nutrição integrativa. Então, eu cuido da minha saúde, não tenho nada disso. Mas eu sempre vejo como é que estão as coisas, exatamente para que continue assim. E aí, ter a possibilidade de ter acesso a esse tipo de coisa só com dinheiro, gente. e para isso você tem que assumir essa sua identidade de ser espetacularmente rico. Não fica esperando acontecer porque a riqueza não acontece. Ela é tomada, ela é, sabe, você vai e assume a sua responsabilidade de ser. Você escolhe. Você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Ter jatinho não tem nada a ver com ser rico. Ter jatinho quer dizer que a pessoa necessita muito pegar muitos aviões e por isso para ela compensa ter um jatinho. Jatinho não é sinônimo de riqueza. Jatinho é praticidade para quem usa muito avião e precisa viajar o tempo todo. Quando eu fazia shows, por exemplo, eu viajava muito. Hoje não viajo muito. Então, necessita ter um jatinho? Por que alguém faria uma loucura dessa? Só para ter ali na garagem do jatinho? Algo que você considere coisa de rico. Tirando um jatinho da vida, que às vezes não dá para você comprar, mas algo que seja um símbolo de riqueza para você. Para mim, por exemplo, eu não sou muito ligado à roupa. Então, para mim, existem outras coisas que são valores. Por exemplo, coisas de cozinha. Eu adoro cozinhar, eu sou cozinha, então, eu gosto de taças de cristal, eu adoro tomar um vinho, eu adoro ter uma mesa ali, lareira. Esse tipo de coisa, para mim, é bacana. Então, essa casa aqui, toda de madeira, a gente tem ali uma lareira deliciosa, onde a gente toma vinho com taças de cristais, talheres dourados, pratos chiques, isso tudo são coisas de rico, entendeu? Então, você vai comprando esse tipo de coisa até que você comece a sentir essa riqueza. e vai chegar um momento onde isso vai se tornar normal. E aí é que começa a coisa a fluir mais ainda. Isso aí são pequenas dicas para vocês já irem começando. A gente já fez uma live falando sobre isso, como elevar o seu nível de merecimento, e a gente deu várias dicas, até tomamos um vinho ao vivo, foi muito bacana esse dia. A galera tomando, pegando uma taça nova, trocando taças, algumas pessoas às vezes tomam vinho, tomam cerveja em copo americano, copo de requeijão, copo de tomate, copo de plástico, porra, sabe? Eleve o seu nível de merecimento, entenda que você é rico, você só precisa absorver isso. quando você tem isso dentro de você de que você é rico, você começa a agir como rico e ter ações como rico que eram resultados de rico. Exatamente. E aí você começa a entrar num ciclo maravilhoso, virtuoso de riqueza. Você pensa como rico, age como rico, tem resultados de rico e aquilo comprova sua crença nova. Hoje você tem pensamentos escassos que geram ações de escassez ou nem ações porque quem tem escassez geralmente procrastina ao ponto de nem fazer ou nem começar porque ah, isso não é pra mim, ah, não vai dar certo, qualquer coisa começa a sua mente a falar com você. Lembre, sua mente não é você. Você tem uma mente, você precisa domá-la. E aí você tendo ações de escassez vão gerar resultados de escassez que vão comprovar se era uma referência pra você dizendo tá vendo? Eu estou vendo, ouvindo e sentindo. É verdade. Eu sou pobre e nasci pra ser assim mesmo. E aí você continua entrando nesse ciclo vicioso ao invés de um ciclo virtuoso. riqueza vai chegando conforme a mente vai expandindo? Exatamente. Quanto mais você expande a mente para a riqueza, mais dinheiro vem. E você, é um processo. Você vai expandindo, vai vindo, você já vai vendo oportunidades e o dinheiro vai sendo atraído pra você. Expandiu mais um pouco, vai vindo mais dinheiro, mais grana, mais pessoas, mais situações. Expandiu mais um pouco, mais coisas e também mais obstáculos diferentes, tá? Sempre vai ter obstáculo. Não fuja dos obstáculos. Obstáculo é um degrau pra riqueza, tá? Sempre que você expande sua consciência, chega mais pessoas, situações, circunstâncias e você começa a atrair mais dinheiro. É um troço maravilhoso de se viver, tá? Só vivendo realmente pra entender. Nós estamos aqui pra experienciar, evoluir e contribuir. e é contribuindo que se recebe dinheiro em troca. Só que pra contribuir bem, você precisa evoluir pra que você tenha dinheiro e possa experienciar a vida. Você tem que se experienciar como criador. Então, cria a imagem que você quer na sua mente e faz o seu melhor. Seja fenomenal. Quem eu sou me trouxe onde eu estou hoje. Preciso me tornar outra pessoa pra chegar onde eu quero? Exatamente. Se você não mudar a sua concepção de quem você é, do que é a riqueza, você jamais, jamais vai ficar rico. Se você não mudar isso. E o treinamento é exatamente isso. Vai treinar a sua mente pra riqueza. Por isso chama divinamente rico. Você vai treinar pra ser divinamente rico. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí